Fadeiro do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Vamos fingir que já nos conhecemos E não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Mas se depois seja feliz primeiro Invente o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Quero ser o que você quiser Porque saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Porque saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Vamos lá E veja meu Vamos fazer de conta O amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E torna os dois e transformam em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Vem outra noite Mas outra quem sabe E pode ser que a vida Faça uma surpresa Que se acorda Talvez no cara se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Para que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Para que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado